É a bela, se liga aí ó Já pensou que parada louca? É a bela, não abre Já pensou que parada louca? Já pensou que parada louca? Já pensou que parada louca? A novinha chupando eu botando na boca Eu botando… É a bela, a novinha chupando eu botando na boca Responde pra mim, responde pra mim, quero ouvir Vai botar na minha boca, vai, botar na minha boca, vai, botar na minha boca Vai, vai, chupa, chupa Vai, vai, senta, senta Vai, vai, chupa, chupa Eu boto na boca A novinha chupando, eu boto na boca Eu boto na boca Já pensou que para da louca? 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 A novinha chupando, eu boto na boca Eu boto na boca A novinha chupando, eu boto na boca Minha chupando, eu botando na boca Eu botando na boca Novinha chupando, eu botando na boca Novinha chupando, eu botando É a beca A novinha chupando, eu botando na boca Na boca, na boca Novinha chupando, eu botando na boca Eu botando na boca Eu botando na boca Vai, botar na minha boca Vai, vai, chupa, chupa Vai, vai, senta, senta Vai, vai, chupa, chupa Vai, vai, senta, senta Eu boto na boca Se liga aí, ó Ela gostar do Ford Ka Porque é carro de ladrão Nuno Gravações O Ibsen Gravações, JF Produções 8173-1863 Se liga aí nesse solinho, ó Ela gostar do Ford Ka Porque é carro de ladrão Todo filmado Chamando atenção Ela se excita E joga o rabão Cê tá no cá 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 Vem, 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 vem Cê tá no cá Cê tá no cá Cê tá no cá Empina a bunda, empina a bunda, empina a bunda Cê tá no cá Cê tá no cá Só o nono, só o nono, só o li o nono, impregnante Que parada é essa? É a B, é a B, é a B E Pena, 2, 2, 3 Cê tá no cá 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 É pra bater esse médio no paredão, viu? Cê tá no cá Cê tá no cá Você, você, você Jorge o Vermelho, é a B, é a B Cê tá no cá Cê tá no cá Ela gosta do Ford Ka Porque é carro de ladrão Todo filmado Chamando atenção Ela se excita E joga o rabão Cê tá no cá Cê tá no cá Cê tá no cá Cê tá no cá É a B, é a B, é a B É a B, é a B É a beca, vagabundo Hoje é pique revoada Eu não quero nem saber Uhum Hoje eu vou meter As coisas vai acontecer Sério? Aguente seu plantão Que hoje você se fode Só sai com esse aditava na porra desse chicote Só o paje, 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 paje So o paje, 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 paje Só o paje, 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 paje Paje, 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 paje Só o pague, paje, paje P ena נעק Soloploclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloclocloc Hoje é pique, revoada, eu não quero nem saber Hoje eu vou meter, as coisas vai acontecer Aguente seu plantão, que hoje você se fode Só sequência de tapa na porra desse chicote Só o ploque, 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 ploque 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 JF Produções Só o ploque, 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 ploque Só o ploque, 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 ploque Só o ploque, 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 ploque Só o ploque, 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 ploque Só o ploque, 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 ploque Só o Poc, 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 Nuno gravações É a berna Preste atenção novinha Preste atenção novinha Preste atenção novinha Preste atenção novinha Empina o chicote Empina o chicote Impina o chicote Nas pedras de short e o costinho, mostrando a palpinha na punta Vocês mesmo Impina, impina, impina Impina o chicote So viola o Wibson Que parada essa impregnante viu Wibson Que viola Presta atenção novinha Presta atenção novinha Presta atenção no avião Presta atenção no avião Empino chicote, empino chicote, empino chicote, empino chicote É a beca Você empina, 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 empina Empino chicote, empino chicote, empino chicote E parada diferenciada É a beca, é a beca Empino chicote, empino chicote Ó que médio, ó que médio Nuno gravações Empina o chicote É a beca É a beca Que parada é essa? Nuno Gravações É a beca Se liga aí, se liga aí, se liga aí, ó Se liga aí nessa letra Massinho gosta É a beca Ela gosta do perigo Ela gosta de emoção Só se envolve com bandido Só se envolve com ladrão Ela gosta do perigo Ela gosta de emoção Só se envolve com bandido Só se envolve com ladrão Todo lacostado Fumando um balão Senta pro ladrão O ladrão de coração Senta, mãe, o ladrão Com a peça na cintura O ladrão de coração Senta pro ladrão Senta pro ladrão O ladrão de coração É a beca Só voz, dante voz É a beca Eu gosto de bandido Eu gosto de ladrão Só me envolvo com bandido Só me envolvo com ladrão Eu gosto de bandido Eu gosto de ladrão Só me envolvo com bandido Só me envolvo com ladrão Eu sinto pro ladrão 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 Que roubou meu coração Sinto pro ladrão 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 Que roubou meu coração Eu sinto Eu sinto Eu sinto Ai Eu sinto pro ladrão, sinto pro ladrão, sinto pro ladrão, sinto pro ladrão, sinto pro ladrão E rompou meu coração Sinta pro ladrão, sinta pro ladrão, sinta pro ladrão, sinta pro ladrão Sinta pro ladrão, sinta pro ladrão, com peça na mão Senta pro ladrão, senta pro ladrão O ladrão de coração Ela gosta dos meninos que andam de glock Com a peça na cintura portando malote Ela gosta dos meninos que andam de glock Com a peça na cintura portando malote Ela vem com a natural e outra guada forte Ela vem com a natural e outra guada forte Ela vem com a natural e outra guada forte Cê tá fumando a da 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 forte Vem Nuno, vem Nuno, vem Nuno, vem Nuno Cê tá fumando a da forte 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 Cê tá bem sensual Cabeça, swing, swing, swing Ela gosta dos meninos que andam de goque Com a peça na cintura, portando o malote Ela vem com a natural, entra a guarda forte Ela gosta dos meninos que andam de bloco Com a pência na cintura, portando o malote Ela vem com a natural, entra a guarda forte Ela vem com a natural, entra a guarda forte Você tá fumando, anda forte Você é de short e um branco, fuma na da forte Senta fumando, anda forte Você tá 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 fumando, anda forte Você, você é a lourinha aí, com cara de safada Você tá fumando, anda forte Você tá fumando a da Ford Você tá fumando a da Ford Você tá fumando a da Ford